Malafaia diz que Bolsonaro é covarde e omisso e questiona que porcaria de líder é esse. Lemos na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo, que basicamente é uma assessora do PT na Folha. Agora, por que o Malafaia, aparentemente um aliado de Bolsonaro, está publicamente atacando o ex-presidente? E vejam, isso acontece depois do Kassab ter ido à mesma Folha anunciar que o centro venceu o extremismo nas eleições municipais e que a sua aposta agora na política nacional é de Tarcísio. Mas não agora para o presidente em 2026, mas sim lá em 2030, sugerindo que ele está contente com o descondenado Lula na chefia do executivo. Também não é para menos, né? Foi o Centrão que organizou a descondenação do ex-presidente e a sua alçada ao cargo máximo do país. Agora, o Malafaia atacou frontalmente Bolsonaro supostamente pelo apoio tímido que ele teria dado a Ricardo Nunes em São Paulo e pelo ex-presidente não ter feito oposição suficiente, segundo o Malafaia, ao Marçal. E nessa entrevista, Malafaia acabou também derramando elogios ao Tarcísio. Diz que tinha dúvidas quanto a ele, mas que elas foram sanadas e que Tarcísio demonstrou ser um verdadeiro líder ao atacar Marçal e defender o Ricardo Nunes. O que está acontecendo? Aconteceu aquilo que eu antecipei aqui nesse espaço. Estamos observando o surgimento de um novo teatro das tesouras, em que o Centrão se apresenta ao público como alternativa ao esquerdismo radical ou ainda como uma ferramenta de contê-lo. O Centrão não faz isso porque tem apoio popular, mas sim porque tem o controle absoluto do sistema. Muita gente aponta o dedo para o PT e para a própria esquerda para denunciar a censura, a perseguição sistemática à direita, o fim das nossas liberdades individuais. Mas quem faz isso esquece que o protagonista desse processo todo não é a esquerda, mas sim o próprio Centrão. O Tarcísio já está ocupando o espaço da direita permitida, que no passado foi ocupado pelo próprio Geraldo Alckmin, que hoje tirou a sua máscara e está lá com o vice do Lula. Malafaia, por sua vez, já apoiou Lula no passado e pulou do barco petista justamente quando percebeu a tragédia representada por Dilma. O pastor surfou toda a onda bolsonarista e agora já se prepara para os novos tempos do neotucano Tarcísio. Enquanto isso, Bolsonaro parece continuar sobrevivendo da caridade dos seus inimigos, como bem previu o professor Olavo.